Salve, salve, rapaziada. Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. E nessa videoaula vamos aí tratar a página 65 do caderno Aprender Sempre na terceira série do Ensino Médio, aulas 3 e 4. Qualquer semelhança é mera coincidência. E os objetivos da aula aí você tem o seguinte, aplicar os conhecimentos das propriedades e operações com números reais. E aí no exercício um cara pede pra você assistir um vídeo aí chatão, que é o breve relato do fim. Apresenta uma história fictícia em um futuro distante que deixa o planeta Terra em apuros. É o relato do esforço do Capitão Éder para salvar a humanidade. Ele baseia-se em conhecimentos matemáticos para buscar a salvação do nosso planeta. Assista o vídeo e responda as questões seguintes. Bom, então aí você vai assistir esse vídeo aí chatão, né? É 10 minutinhos, vai, mas assiste 10 minutinhos aí e responde, ó. Em que ano aconteceu a história relatada? Presta atenção, presta atenção, presta atenção no trecho aí do filme aí. Era o ano de 2537 no planeta Terra. Exatamente, foi no ano de 1000, no ano de 2537. Cê é louco. Que mais, que mais, tá perguntando aí, mano? Pô, você tem que assistir esse filme aí chatão, hein, mano? Qual o problema que eles estão tentando resolver? E talvez a gente consiga curar todo mundo. Sério? Caramba, Elana, que notícia incrível! Mas o que vocês descobriram? O que tá acontecendo, afinal? É um vírus, Éder. Ele se instala no cérebro dos humanos. E quem é afetado fica violento, não reconhece ninguém e quer destruir tudo que vem pela frente. Eu sabia, eu sabia que um dia essas doenças de Vênus ia evoluir até matar todo mundo, né? Bom, o problema lá é a epidemia, né, mano? Os caras tão ficando loucos lá. Tá virando The Walking Dead e tão destruindo tudo lá. Agressivo. E o negócio está lá no cérebro. É possível solucioná-lo? Talvez, né? Sim, sim. Vamos solucionar o problema, sim. Então aqui, qual o problema? É a doença, né? É a epidemia. Vamos colocar assim, ó. Epidemia. E, sim. Ainda bem que não perguntou como, né? Que eu já nem lembro mais. E o que mais? Vamos ver o que mais. O que causa a doença a que eles se referem? A doença é causada por um vírus. Beleza, mano. Beleza. Aqui está o link. O link está aqui do vídeo completo. Vou deixar aqui também no card. Aqui você clica em cima e assista o vídeo, por favor, hein? Olha aí, ó. Em que lugares podem ser encontradas as substâncias para a formação dos anticorpos? Essa parte eu não lembro. Vamos ver o filme. Vamos ver o filme. Mas a gente achou a substância que pode cometer esse vírus. E, segundo nossas pesquisas, ela existe em dois lugares. Na quarta lua de Isrinor e no planetóide Veganória. A resposta é isso aí, ó. O bagulho é encontrado lá na quarta lua de Isrinor e na Veganória. Escreve isso aí, mano. Escreve isso aí, mano. Então, aqui você vai escrever lá na quarta lua de Vignória e não sei do que lá da Magnória. Quais as principais diferenças entre vírus e bactérias? As diferenças entre vírus e bactérias são muitas, a começar pelo tamanho. Os vírus são muito menores e são organismos bem mais simples, acelulares. Ou seja, não tem nenhuma célula sequer. Já as bactérias são micro-organismos constituídos por uma única célula. São, por isso, chamadas de unicelulares. Mas a grande diferença é que todos os vírus são parasitas e não fazem nada sem um hospedeiro. Nada mesmo. Não se alimentam nem se reproduzem. Porém, dentro de um hospedeiro, eles ganham vida e podem causar várias doenças, como gripe e hepatite. Já as bactérias nem sempre causam doenças e podem até ser úteis para a gente, como no caso do iogurte. Elas reproduzem rapidamente até sobre superfícies mortas, como o chão ou a pia, bastando apenas que exista ali algum material orgânico para lhes servir de alimento. Agora, aqui é importante, hein? Quais as principais diferenças entre vírus e bactérias? Bom, as bactérias são unicelulares, os vírus são acelulares, não tem nenhuma célula. E os vírus são parasitas, eles precisam do hospedeiro para ele poder se alimentar e se reproduzir. Eu não vou escrever, não. Você escreve aí. E para finalizar aqui, mano, que esse negócio é chatão demais, né? Pelo amor de Deus. Para refletir, o texto abaixo traz várias informações sobre a situação que acontece no breve relato do fim. Leia e discuta com os colegas da sala. O vídeo fala a importância de se calcular o ritmo da propagação do vírus e que, no contexto relatado, o aumento dos casos de contaminação estava em ritmo exponencial. Isso significa que o crescimento estava muito rápido com o passar do tempo. Na história, os personagens citam alguns exemplos de situação que podem ser descritas através de uma função exponencial. A reprodução de bactérias, o crescimento de uma dívida sobre juros compostos, o crescimento da indústria do setor de informática no século XXI, informam também que, para uma função ser considerada exponencial, a variável dependente deve aparecer no expoente. A análise de Alana mostra que, no dia 12, a população contaminada era de 67,38 mil e conclui que, se ultrapassasse 75 mil, seria quase impossível reverter o quadro. Para estudar cientificamente a situação, ela calcula a razão entre a população contaminada pelo vírus entre os dias 12 e 13 e 14, obtendo 1,026. Esse valor revela um crescimento constante por meio de uma função exponencial de base 1,026. A partir das quais é possível prever a população contaminada pelo vírus em qualquer dia, caso sejam mantidas as condições iniciais. Com essa função, verificar quando a população contaminada chegaria aos 75 mil seria fácil. Esses estudos possibilitam a tomada de decisão em relação a resolver essa situação tão séria. Com embasamento matemático, a população humana estaria a salvo. E aí, na página 67, vamos lá. Se pensarmos em certa região, o fator contaminação está igual a 2, significa que cada contaminado pode transmitir para outras duas pessoas. Assim, veja a simulação de transmissão apresentada, representada no diagrama. Então, o menino que está contaminado vai contaminar 2. Cada um deles contamina mais 2. Cada um contamina mais 2 e assim por diante. Então, nós temos 1, depois mais 2, mais 4, mais 8. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos considerar apenas os contaminados no dia. Então, no primeiro dia nós tínhamos 1. No segundo dia foram 2 contaminados. No terceiro dia foram 4 contaminados. E no quarto dia foram 8 contaminados. Certo? Assim fica bacaninha aí. Então, multiplicação, né? Vezes 2, né? 1 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Multiplicação é a operação aí. Represente na coluna de cada quantidade de contaminados por meio da potência. De potência. Então, no primeiro dia, nós tínhamos 1 contaminado, né? A quantidade de contaminados é a utilização da potência. Então, nós tínhamos 1, depois 2, 4, 8. Então, 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 0, lembra? E 2 elevado a 1, 4 é 2 elevado a 2 e 8 é 2 elevado a 3. A situação que acontece no vídeo é fictícia. Contudo, em 2020 vivemos algo parecido com a história contada lá. A humanidade teve dificuldades em controlar o aumento dos índices de contaminação da população por um vírus que até então era desconhecido. A partir dessas ideias, responda. De que vírus estamos falando? Do ebola? Lógico que não, né? Estamos falando aqui do Covid-19, né? Covid-19. Ou coronavírus, né? Já existe uma solução definitiva? Ainda não. Nós temos a vacina aí, está em processamento, né? Ainda não. Existe a vacina. Aliás, vamos colocar que sim, né? Sim, sim. Vacinação. Nós não sabemos ainda a eficácia, né? Porque acabou de ser inventado aí, né? Sim, mais ou menos, né? Mais ou menos. Vamos deixar assim. Ainda não. Mas fica a seu critério. Eu acho que ainda não, porque a vacina acabou de ser desenvolvida. A gente não sabe ainda se vai imunizar para sempre ou vai ter que estar tomando direto. Quais ações foram concretizadas por cada indivíduo para contribuir com o controle dos índices de contaminação? Teoricamente, né? Nós sabemos que na quebrada aqui quase não houve isolamento. As pessoas, teoricamente, usam máscara, mas usam de maneira incorreta. No queixo. Com o nariz para fora. O uso de máscaras. O que mais que teve aí? Isolamento, distanciamento social, uso de máscara, higienização das mãos. E assim por diante, né? Foram as principais são essas daí que a gente tinha para a gente se proteger aí. E é isso, né, mano? A aulinha foi bem chatinha. Eu não gostei não, viu? Muito chato o negócio de ver vídeos. Os caras viajam. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não sei. Impossível gostar, né? Bom, mas pelo menos eu fiz a minha parte que é fazer o vídeo e explicar para vocês a atividade, certo? Então, se você entendeu aí a atividade, você deixa o like. Se você não entendeu, você deixa o like também. Porque, pô, eu tive o trabalho de fazer o vídeo, né? Então, é isso. Tamo junto. E aí, rapaziada? Curtiu? Curtiu o vídeo aí, mano? Se inscreve no canal, deixa o seu like e indica aí para os seus colegas que o material está disponível aqui no canal, certo? O material é aprender sempre que a gente vai usar até março de 2021. Então, vai estar tudo aqui. E cada etapa e cada aula desse caderno vai estar aqui no vídeo para você aqui no canal, beleza? Tamo junto. E vejo vocês no próximo vídeo.